Sabe quando a gente fala que você pode realizar o sonho de sair do aluguel, conquistar a casa própria? Nós estamos em Carvalhópolis, porque o contemplado do 5º prêmio vai realizar esse sonho, o sonho da casa própria. E olha que legal, essa é uma história entre irmãos. Vão lá conhecer esse pessoal? Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Estamos em família. Do meu lado, o sortudo do Evandro, que tá levando uma casa a mais 10 mil reais. E aqui, o Sidão Irmãos. O Sidão é o dono do bar, tá? Que trouxe sorte pra ele. Tem quanto tempo que você tá sonhando com uma casa própria? Ah, vai muito tempo, né? Ele mora na casa do pai, o pai já faleceu. E são quantos irmãos mesmo, Sidão? Uns 10 irmãos. 10 irmãos. Isso quer dizer que essa casa que o pai deixou é herança dos irmãos. E quem tá ocupando essa casa hoje é o Evandro, que agora vai ter a casa própria. É, e eu... e eu agora... Rapaziada, tá até engasgado. Não tá dando nem conta de falar. Mas ele disse aqui, antes da gente começar a gravar, é o seguinte. Que praticamente toda semana, ele falou assim, ah, vou comprar mais não. Vou desistir. Aí chega sexta-feira... Sexta-feira, eu compro. Toda semana. E como é que você ficou sabendo que você tinha ganhado no 5º prêmio uma casa a mais 10 mil reais? A vizinha foi lá avisar. Aí chegou lá, você foi vermiota, seu nome aqui, o endereço. Não acreditei. Foi o quê? Eu falei, nem tô acreditando. Chegou aqui, como é que foi pra você conversar com ele? Nossa, mãe, isso foi uma alegria muito grande. Foi uma alegria muito grande. Todo mundo abraçando ele e dando os parabéns pra ele. Foi muito bom. O irmão vende, o outro compra. É contemplado no Super Minas. E a gente vai preparar agora o quê? A entrega do cheque no valor de 160 mil reais. Aí, você tá preparado? Tudo. Preparado, sim. Uma casa a mais 10 mil reais pra mobiliar. E agora, aquela pergunta que a gente tem que fazer. Você vai querer a casa ou o checão no valor de 160 mil? Eu vou querer o dinheiro mesmo, checão. Vai pegar o dinheiro? Eu vou pegar o dinheiro mesmo. Então, nós vamos pedir pra quem trazer? O Sidão. O irmão do Evandro. O Sidão, traz aí esse cheque pra gente. Por favor, pode segurar aqui. Pega aí. Segura aí. Pode segurar. Esse cheque é seu. No valor de 160 mil reais. É um sonho? É um sonho. Vai continuar comprando o Super Minas? Eu vou continuar comprando. Só ganha quem compra. Só ganha quem compra. Vamos aproveitar que a gente tá em família. Passa o endereço do Bar do Sidão aqui em Carvalhópolis pro pessoal da região, da cidade. Vim pegar essa sorte que você trouxe pra cá. É 17 de maio, centro de Carvalhópolis. É pé quente, trouxe sorte pro irmão e vai trazer sorte pra você também. Vai ou não vai? Com certeza. Vem pro Super Minas. Vem realizar seu sonho. Super Minas com você, junto a gente faz mais.